Filho do Relâmpago, tome cuidado no chão. Da vingança dos gigantes os sete renascerão. A forja e a pomba devem abrir a cela e libertar a morte pela raiva de era. Bom, eu li agora o herói perdido, vejo o que eu achei dele logo após a vinheta. Agora eu li o herói perdido, o primeiro livro da série Os Heróis do Olimpo, escrito pelo Rike Rardam. Bom, nessa história o Percy ainda não aparece, mas ele é o tal do herói perdido. Você é que me entende? Bom, os personagens principais dessa história é o Jason, Piper e Léo. Como assim? Essa história também é em terceira pessoa. Diferente do Percy Jackson, os olimpianos, que é sete em primeira e quem narra o Percy, nessas histórias são divididas em terceira pessoa, mas é falar sobre o Jason, da Piper e do Léo. Bom, a história começa quando o Jason acorda num ônibus e não lembra absolutamente de nada. E aí os amigos dele, a Piper e o Léo, estão lá. Estão lá, se lembram de alguma coisa ou outra. E eles estão numa escola totalmente ruim. Que eu não lembro o nome da escola, mas o treinador é muito chato, que no final ele descobre que ele é um sátiro. Mas então, o Jason começa a falar coisas romanas, né? Gregos, eles trocam, grego contra o treinador, por exemplo, fala... Poseidon, ele fala que é Netuno, era e tal, não sei o que lá, ele inverte, pra gregor e romano. Bom, então eles vão para o acampamento meio sangue, onde Anabete resgatam eles, em procura do Percy Jackson. Mas ela não encontra ele e fica preocupada durante o livro inteiro. Bom, a história daqui, o que eles têm que fazer? Eles têm que partir para uma missão, como sempre. Bom, esse livro aqui, depois eles conseguem... Cada um tem uma coisa, por exemplo, a Piper tem um segredo, que o pai dela é um super ator famoso, e blá blá blá. O Jason é o filho de Zeus. É o filho de Zeus, ou seja, ele é muito poderoso. O Herói Perdido ganha cinco estrelinhas, na minha opinião. Muita gente... Um amigo meu, o Lucas, ele falou que não gostou muito desse livro. Achou ele meio cansativo, mas... Achou esse livro um pouco cansativo, uma história sem meio, sem fim. Igualzinho, né? E que não tem muita aventura. Eu já acho o contrário. O Jason é grego, porque a Hera tirou ele do acampamento e colocou num outro, que no final descobrem que é o acampamento Júpiter. Mas a missão dele é salvar Hera, destruir o gigante e tentar que Gaia não se volte. Porque os vilões dessa história são os gigantes, e Gaia, para quem não sabe quem é Gaia, é a mãe do Cronos. E ela quer vingança. Ela quer destruir o mundo inteiro. E eles vão atrás agora de Hera. Bom, esse dragão aqui que você vê, ó... Esse dragão aqui é o Festus. Festus? Eu não sei falar o nome dele. Aí, infelizmente, ele morre. Mas depois acontecem outras coisas e tal. E o livro eu achei, assim, o finalzinho... Se eu lê esse livro esse ano, ele lançou em maio de 2001, eu acho que eu não aguentaria, estaria logo o segundo, né? Porque eu dei muita curiosidade em que eles descobriram onde o Purse está, porque a Annabeth não participa dessa missão, porque ela está em busca do Purse. Ela quer encontrar o namorado dela e fica aí nisso. Mas, então, eu acho que ganha cinco estrelinhas esse livro. Vale a pena, sim, você ler. Se você gostou da primeira série, você vai amar essa série dois, que são os heróis do Olimpo. Agora, eu estou ansioso para começar logo. Em maio... Em maio vai estrear A Marca de Atena, que é o terceiro livro. E vai também estrear esse ano, nos Estados Unidos, A Casa de Hades. E assim vai. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de clicar em gostei no vídeo, de favoritar o vídeo, de compartilhar com seus amigos o vídeo, de se inscrever no canal, se você é novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, clica em gostei também, de comentar aqui um livro que você gosta, porque você acha que deveria ganhar tantas estrelinhas. E assim vai. Não se esqueça também de ver os outros vídeos que eu fiz de Percy Jackson. Todos os vídeos... Ó, Tauladão de Raios está aqui, O Mar de Monstros está aqui, O Mausão do Titã está aqui, O Batalha do Labirinto está aqui, e o Último Olimpiano é só clicar na minha cara, que você vai ver o vídeo do Último Olimpiano. E é isso, pessoal. Até a próxima.